Presidente, senhoras e senhores deputados, começo por agradecer ao movimento Assim Não é Escola a iniciativa desta petição e o constante preocupação que tem com os nossos alunos diariamente nas escolas, os docentes, os não-docentes e até as próprias famílias. Do muito que aprendemos nos últimos meses, é razoável procurar novos pontos de equilíbrio entre proteção e normalidade. É verdade que temos de aprender a conviver socialmente com este vírus e acreditar que os portugueses serão conscienciosos para se protegerem a si e aos outros. E não é com mais imposições, mas com respeito pela sua autonomia, a sua liberdade individual e não com medidas tantas vezes incoerentes e contraditórias. Lembro que no início eram necessárias duas semanas para achatar a curva, depois um mês para recuperar o Serviço Nacional de Saúde, depois precisávamos apenas manter restrições até haver uma vacinação e depois até a imunidade de grupo. Depois de uma fase inicial da pandemia que levou ao confinamento das escolas, com aulas à distância, hoje há muito mais conhecimento sobre o vírus e as suas formas de contágio. Como ainda não é absolutamente claro o papel da população mais jovem na propagação e efeitos do Covid-19, consideramos prudente que existam algumas medidas de prevenção, tanto em relação às crianças e jovens, como a todos quantos com elas contactam. Docentes, trabalhadores inocentes e famílias. No CDS entendemos que as medidas para a proteção da pandemia têm de ser progressivamente equilibradas, com medidas de proteção e promoção dos direitos, quer dos alunos, quer dos seus cuidadores e professores. É nas comunidades e com as comunidades que as escolas devem trabalhar as medidas que assegurem segurança, tranquilidade e confiança aos alunos e às famílias, sem deixar de desenvolver os projetos educativos e pugnar pela qualidade das aprendizagens e do desenvolvimento psicossocial e físico dos alunos. Há que simultaneamente acompanhar eventuais situações de condicionamento e ou desequilíbrio que possam surgir relativamente à saúde mental nas crianças. Tal como afirma a CONFAP, as medidas devem ser consideradas como enquadradoras de um equilíbrio necessário que as escolas e as comunidades podem e devem assumir. Preocupamos muito que o ano letivo tivesse arrancado sem a Direção-Geral de Saúde ter um plano de adaptação de funcionamento das escolas à realidade atual, com grande parte da população estudantil, professores e funcionários já vacinados. Faltou ter um pensamento claro, revertido em normas claras, sobre as quais iriam ser as regras num contexto que é agora muito diferente, em que há uma probabilidade muito menor de vir a sofrer com os efeitos da Covid. Mas qual vai ser a política de estagem? Isso é o que nos preocupa. Definida para o pré-escolar, primeiro e segundo ciclos. A estagem tem de ser usada como prevenção de eventuais surtos. Quanto às normas da DGS, no caso de isolamento filático e quarentena para alunos vacinados e não vacinados, serão estas normas revistas e, no mesmo caso, para os professores. Também gostaríamos de saber se está a equacionar uma terceira dose da vacina para professores e funcionários das escolas. As escolas não podem prescindir da sua missão e de proporcionar às crianças e aos jovens um crescimento saudável, físico, mental e social. Não temos saudades deste passado próximo. Não temos saudades deste passado próximo, mas queremos, de facto, assegurar um futuro sem riscos. Muito obrigado.